Hi guys, Fernando aqui. Vamos ver a diferença entre os verbos to borrow from, to lend to. Muito bem. To borrow é pedir emprestado ou pegar emprestado. E o from faz o trabalho da proposição, pedir emprestado algo de alguém, ou pegar emprestado algo de alguém. E o verbo to lend to já é emprestar e a proposição to para alguém. Muito bem. I borrowed my wife's car to take our son to school. I borrowed my wife's car to take our son to school. Ok? Agora vejo um segundo exemplo com o verbo to lend. I like to lend my car to my brother whenever he needs. I like to lend my car to my brother whenever he needs. Ok? To borrow from, to lend to. Cheers, guys.